Só a vagabundagem Só a vagabundagem Escuta o som dos cara preta Deixa o grave bater no seu coração E na sua cabeça, momentos que apenas serão Só consequência, cerveja gelada e mulher Só a vagabundagem 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 Oh, oh, oh Essa menina tá pro crime Patrícia na quebrada tá pro crime Essa menina tá pro crime Hoje eu tô jogado e sem limite Eu quero o que é bom Não vivo de pressa De monte tem gente chegando Só cola quem soma Te mostro quem sou, não tiro ninguém Moro na gandaia O meu calendário segunda também É fim de semana Eu não tenho dó Eu quero é dar bala Não ligo se esparra Tão nesse bala E eu só penso em virar Só a vagabundagem 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 Oh, oh, oh Escuta o som dos cara preta Deixa o grave bater no seu coração E na sua cabeça Momentos que apenas serão Só a consequência Cerveja gelada e mulher Só a vagabundagem 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 Oh, oh, oh Essa menina tá pro crime Patrícia na quebrada Tá pro crime Essa menina Tá pro crime Hoje eu tô jogada E sem limite Tchau! 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 Obrigado.